Fala aí, marceneiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Marceneiros de Sucesso. Hoje eu quero falar sobre isso aqui, ó. Sistema de Exaustão. Pois é. Roda a vinheta que eu vou responder a pergunta de um inscrito. Ele fez um comentário pedindo para falar sobre o sistema de exaustão. E hoje eu vou passar as informações básicas para você. Então, segura aí que vai valer a pena. Deixa a vinheta rolar. É um vídeo para ele. Oi? Fala aí, marceneiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Marceneiros de Sucesso. Pois é, vamos começar a falar hoje sobre sistemas de exaustão. Vou ter que ficar com a câmera na mão porque eu vou ter que estar mostrando um monte de coisinha aqui para vocês. Então, vai ser mais fácil eu gravar aqui com a câmera na mão. Perdoe os balanços, mas vamos que vamos. Seguinte. Quando a gente está falando de sistema de exaustão, a gente está falando não só de coleta de pó da esquadrejadeira, mas tem outras estruturas na marcenaria que também demandam a coleta de pó. Serra de meia-esquadria, outras serras para fazer limpeza, geralmente você usa isso. Então, é interessante que você tenha um bom sistema de exaustão na sua marcenaria. E aí eu vou dividir por partes. Primeiro, qual seria o coletor ideal para você comprar? Quando a gente está falando em compra de coletor, por exemplo, eu já comprei o meu, direto esse daqui. Ele é um Hase de duas sacolas com três saídas, tá? Ele tem três entradas, no caso, para mangueira. É um motor de quatro CV com dois coletores de 200 litros cada um, que dá um retorno bacana. Para mim, a marcenaria, a gente consegue aqui, a cada 15 dias, encher esse coletor com o pó só da esquadrejadeira, que hoje ele só funciona para a esquadrejadeira, tá ok? Por que ele tem dois pós? A minha esquadrejadeira, ela tem os dois sistemas de coleta. Ela tem o sistema de coleta superior, né, com aquele que protege o disco, e ela tem esse sistema de coleta inferior, que é o principal. Então, eu já preciso de duas mangueiras saindo dela. Ela, naturalmente, já ia precisar de um coletor de três bocas, ou de duas, pelo menos, né? Então, por isso que eu já escolhi esse daqui. Ele ainda tem uma que fica isolada ali atrás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, rapidinho. Ó, calma aí. Tá ali, ó. Uma delas fica isolada. E ele dá vazão bem para a máquina, porque não depende só do coletor de pó para você ter uma boa coleta, depende também do sistema da própria máquina, e, enfim, de várias outras questões. Vou falar para vocês agora o seguinte. Como que você vai usar, depois do coletor, na hora que você instala, qual que seriam as mangueiras ideais para você usar? Como que seria o funcionamento ideal? Vamos começar a falar aqui sobre as tubulações. Primeiro, não é o ideal que você faça toda a tubulação com cano de PVC. Você pode fazer? Pode fazer. Você pode fazer boa parte da tubulação com cano de PVC, mas não faça toda a tubulação. Por quê? As mangueiras, elas têm a alma delas, essa espiralzinha dela aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa espiral das mangueiras, ela tem uma função que... Elas fazem o efeito garola de Faraday, tá? Elas são geralmente de cobre. Você tem... Na medida que o pó vai passando, vai batendo no plástico da mangueira, ele vai gerando uma energia estática, e essa energia estática, com o tempo, ela pode dar uma descarga e pegar fogo dentro da sua mangueira de coleta. Então, o ideal é que você use as mangueiras de silicone. Essa daqui é uma mangueira de PVC, nem é a ideal. Eu troquei esses dias atrás. A de silicone estava muito cara, e eu acabei colocando essa daqui nesses pontos. Mas o ideal é que você tenha a mangueira de silicone com a alma de cobre, tá bom? Para fazer essa descarga. Não deixar ela gerar esse campo magnético, essa energia estática, e não dar ruim na hora de você estar trabalhando aqui. Outro ponto importante que vale a pena ser falado é o seguinte. Evite usar essas junções aqui. Quando você coloca esses joelhos, né, essas curvas em 90 graus, você perde um pouco da capacidade. Por quê? Porque o pó tem mais dificuldade para passar, e você acaba não conseguindo usar toda a potência que o coletor tem para fazer a coleta do seu pó, propriamente dito. Afinal, é a função dele. O ideal é que você use ou a própria mangueira, fazendo a curva, como está aqui embaixo, olha. A mangueira que faz a curva, ou que você use pelo menos aquelas curvas em 45... 45 não, 90, mas a curva é mais curva, não é um joelho, propriamente dito. Outra coisinha que eu vou mostrar para vocês é isso aqui, olha. Na saída da minha esquadrejadeira, na saída de pó da esquadrejadeira aqui, eu fiz essa caixa, tá ok? Para que serve essa caixa? Essa caixinha aqui, ela serve para juntar aqueles sarrafinhos. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui na sobra para te mostrar. Quando a gente está fazendo a limpeza, quando a gente está fazendo a limpeza de chapa, quando a gente está fazendo corte pequeno, ajuste, sobra isso aqui, olha. Essas coisinhas aqui. E isso daqui, fininho, geralmente a... É um trator passando. E geralmente, essas bichinhas aqui, elas caem nesse compartimento da esquadrejadeira lá, ó. Elas vão passar por trás do disco, elas vão passar por trás do disco, vão cair aqui dentro e o sistema de coleta vai puxar. Quando puxa, eles ficam aonde? Ou eles vão ficar na mangueira, ou eles vão para dentro da tubulação e vai entupir a sua tubulação. Aí, por isso, aquela caixinha ali. Eles saem, caem naquela caixa, e aquela caixa é muito mais fácil de limpar do que ficar desmontando toda a tubulação para tirar esses sarrafos que vão ficar agarrados ali dentro. Então, essa caixinha é um gato que eu aprendi, inclusive, com o Diego. O Diego fez isso lá na marcenaria dele. Eu peguei e fiz uma aqui para mim também. Me deu um. Me deu sim uma vantagenzinha. Não vou mentir para você não que isso aqui fez diferença para mim. Eu tinha muito problema com essa tubulação de ficar entupindo pó, ter que tirar a mangueira, bater a mangueira e ficar tirando aquele sarrafinho. Agora ali não. Ficou mais fácil até para fazer essa limpeza da própria mangueira. Uma vez que a mangueira agora, ela não está presa, ela é só na pressão ali do tubo dentro da caixinha. É só tirar e funciona. Então, essa caixinha ali é uma boa ideia. Essa caixinha ali é uma boa ideia. Vale a pena você fazer uma caixa dessa ali. Talvez hoje eu faria diferente. Eu não colocaria. Na verdade, quando eu fiz, eu falei. Eu pedi para o meu marceneiro fazer essa caixinha aqui com uma sobra, mas era para ela ter ficado deitada, para poder o pó sair. O pó não, né? Para poder essa sarrafinho sair e cair dentro dela. Ele fez ela em pé. Enfim, está funcionando. A gente ainda não parou para fazer outra. Então, para resumir aqui o sistema de coleta. Um, tem um coletor de acordo com a potência da sua máquina. Não adianta você comprar coletor pequenininho demais para uma esquadrejadeira muito grande. Também não tem necessidade de você comprar aquele sistema de coleta com 58 sacolas para ficar só com uma esquadrejadeira. Não tem muita necessidade. Tenha um exaustor, um coletor de pó adequado ao tamanho da sua máquina, adequado ao tamanho do que você vai precisar de coletar. Segundo, tenha sempre as mangueiras com alma de cobre para reduzir a estática na sua linha. Isso aqui vocês podem achar que é bobeira, mas, cara, quando você está o dia inteiro operando com a máquina dessa direta, você põe a mão no cano e chega a arrepiar os cabelinhos do braço tudo. Por quê? Porque tem muita estática ali dentro. Então, é interessante que você tenha. Outro ponto, tenta fixar o cano de forma que você consiga descarregar isso na parede. Está vendo? Esse cano aqui, ele está chumbado. Chumbado não. Ele está preso. E esse parafuso, ele está em contato direto com a parede, com a alvenaria. Então, você descarrega a estática dentro dele. Se esse tubo ficar solto, se ele não tiver contato nenhum, nenhum tipo de aterramento, ele vai gerar muita estática. Isso pode te dar problema. As mangueiras ajudam a descarregar a estática. Essa fixação direto na parede ajuda a aterrar ele. Evita de usar aquelas curvinhas, aquele joelho ali. Isso daqui eu tinha trocado agora, mas a mangueira ficou... Ah, enfim. Acabou que está ali. Tenta usar curva para melhorar. Evita de deixar o seu coletor muito longe da sua máquina que mais demanda coleta de pó. Está ok? E quanto mais reta a sua linha e quanto mais ela estiver inclinada, igual essa daqui, melhor vai ser o teu resultado. Melhor vai ser o resultado de coleta da sua máquina. Beleza? É isso aí. Eu acho que está bem resumido aqui o que a gente tem para falar sobre sistema de coleta de pó. Não tem muito o que a gente evoluir nesse assunto, até porque não é tão complexo. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que tenha te ajudado. Se você já é inscrito no canal, valeu, deixa seu like, ativa a notificação, porque sempre tem vídeo, toda semana tem vídeo, todo sábado você sabe que tem a nossa live. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, meu querido, porque vale a pena que a gente sempre traz conteúdo de verdade diferenciado para a galera da marcenaria. Está ok? Forte abraço e até a próxima!